Queridos filhos, hoje filhinhos, convido-os a permanecerem com Jesus por meio da oração, para descobrirem a beleza das criaturas de Deus através da experiência pessoal de oração. Vocês não podem falar nem testemunhar sobre a oração se não rezarem. Por isso filhinhos, no silêncio do coração, permaneçam com Jesus, para que ele os mude e os transforme com o seu amor. Este é para vocês filhinhos um tempo de graça. Aproveitem-no para a conversão pessoal, porque quando vocês têm Deus, tudo possuem. Obrigada por terem correspondido ao meu apelo.